Música Jesus chama os mestres da lei e os fariseus de hipócritas Vós sois como os sepulcros pintados Por fora parecem belos Mas por dentro estão cheios de podridão Vós pareceis justos diante dos outros Mas por dentro está cheios de fingimento e injustiça Como viver esse evangelho no dia de hoje? Hipócrita quer dizer fingido Falso, aparente A pessoa fingida faz as coisas só para seu próprio benefício As encontramos no trabalho, na faculdade, na academia, nas redes sociais E nas rodas de fofoca Aparentam uma coisa Mas o seu coração está podre e pobre de Deus Música 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 Música